Olá, eu sou Marisa Mestre, terapeuta de Medicina Ayurveda, há mais de 10 anos, e em representação da Associação Portuguesa de Medicina Ayurveda, à MAIUR, eu vou estar na Feira Alternativa de Lisboa. No dia 9, às 9 da noite, vou falar sobre Ayurveda, a medicina do futuro. E tu queres saber mais sobre o Ayurveda? Sobre aquilo que podes melhorar na tua vida, ou que já fazes inconscientemente e não sabias que era Ayurveda? Então, vem assistir a esta palestra, na Feira Alternativa de Lisboa, que decorrerá nos dias 9, 10 e 11 de setembro. Eu conto contigo, no dia 9, às 9 da noite. Um beijinho! 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 Um beijinho!